Qual foi a melhor viagem? A tua melhor viagem, aquela viagem que tu pensa Não vou repetir pra não estragar Pô, mas aí não é, né? Porque a viagem que você faz é muito boa, você quer fazer de novo Sim, mas tu te controla, porque tu sabe Se tu repetir, tu vai estragar Porque a viagem tem certos Certos contextos Ah, eu gostei muito de ir pra Nova York Que não tem nada a ver com praia Por quê? Porque eu achei um ambiente muito maneiro, sabe? Eu gostei de Parecia que eu tava numa Quando eu conheci Nova York Parecia que juntou o bom do Rio Com o bom de São Paulo Que são duas cidades que eu amo, sabe? O que é o bom do Rio? O bom do Rio é que você tem Você tem o que olhar, sabe? Você tem paisagem Você pode pegar teu carro E ir pela orla Você vê mar, você vê céu Você tem uma diversidade De pessoas fazendo Atividades diversas também Aqui em São Paulo também tem isso Mas não é muito comum de você ver E o bom de São Paulo? O bom de São Paulo é que É... Eu brinco que São Paulo É... É o maior manicômio do universo Porque aqui tem tanta gente E que você vê Se você andar a Augusta Aqui é paulista Você vai ver grupos, né? Você vê o grupo dos emos Você vê o grupo dos spanks Você vê o grupo das patricinhas Você vê os CDFs e tal Porque tem tanta gente Que todo mundo se encontra aqui E no Rio, tu vive com essa questão dos grupos Não, tu não tem grupo Não, não tenho E aí, tu fica na solidão Tu e o mar, tentando ganhar a vida Não, não, não é verdade Tem muitos amigos É, tu é daquelas pessoas boêmias Puts, eu vou, eu sou... Então não é um sorvete isso aqui Isso aqui é o... Tem outro nome, é Chop Eu bebo pouquíssimo Pouquíssimo Você pode, você vai me encontrar Você vai me encontrar Uma cara de fome É verdade Você vai... Eu tenho testemunhas Sim, testemunhas de crema Meus amigos reclamam Eles falam assim Você vem pro bar Você fica até as 5 da manhã E você bebeu dois Chop Eu sou assim Juro pra você Tchau 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 Tchau